It's time for me to take it, I'm the boss right now, not gonna fake it, now when you go down Olá gurias e gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito rapidinho pra vocês que são 3 penteados muito fáceis, muito rápidos de fazer que tu só vai precisar desses elásticos pretos de borrachinha bem fininha e grampinho Eu espero muito que vocês gostem, não esquece de já dar o teu joinha aqui no vídeo, de se inscrever no canal E agora fica aí de olho porque eu vou te ensinar 3 penteados muito fáceis O primeiro passo é pentear o cabelo e dividir ele no meio Depois disso eu vou pegar uma mecha grossinha da lateral do meu cabelo e vou fazer uma trança Bem simples, uma trança normal que a gente usa sempre Eu faço a trança até a metade do cabelo e aí eu prendo com um elástico Depois eu vou pra outra mecha no outro lado da cabeça E aí faço exatamente a mesma coisa, vou fazer a trança, paro na metade e prendo com um elástico Agora é a hora de finalizar o penteado É só juntar as duas tranças atrás da cabeça, tirar os dois elásticos que a gente usou antes e prender Tá pronto! Pro segundo penteado a gente vai jogar todo o cabelo pro lado, vai fazer assim meio que uma onda em cima Eu gosto muito desse efeito de onda A gente vai pentear a lateral do cabelo e vai pentear todo o cabelo também pra não deixar embaraçado Agora é hora de pegar um elástico e prender a mecha do cabelo que vai deixar a parte lateral bem presinha e bem esticada Aí é só prender O ideal é que use um elástico do tom do cabelo porque dele com certeza não vai aparecer Agora joga todo o cabelo pro lado de novo e pega os grampinhos e vai prendendo o cabelo atrás de forma que ele também fique bem preso E depois que tu usar os grampinhos, usa quantos for necessário, joga o cabelo um pouco por cima pros grampos não aparecerem E tá pronto! Esse penteado ele pode ser usado em festas, casamentos, enfim É um penteado mais noite e também dá pra fazer com o cabelo todo ondulado e cacheado que vai ficar super bonito e mais volumoso O último penteado é o mais simples de todos A gente só vai pegar uma mecha no topo da cabeça Vai colocar essa mecha pra trás e vai prender com um elástico Depois que prender, é só dar uma puxadinha nessa mecha bem no topo dela Pra deixar mais volumoso e ficar parecendo um topete E aí tá pronto! Esse penteado pode ser usado em várias ocasiões, pode ser usado no dia a dia também É bem legal e é bom também porque não fica aquele cabelo caindo nos olhos Eu adoro esse penteado Então é isso gente! Espero muito que vocês tenham gostado Dos três penteados, o primeiro e o último são bem dia a dia Dá pra usar pra ir pro colégio e tudo mais E o penteado do meio, o segundo penteado, que é o penteado lateral Eu usei pra ir num casamento e eu vou usar de novo esse penteado Eu vou ser madrinha de casamento com esse penteado Só que vai ter algumas alterações Eu usei o cabelo liso, mas também pode fazer ele ondulado Que fica super bonito, fica um volume bonito assim na lateral E fica bem legal, já me acompanhem lá no Instagram Porque eu vou postar a foto do penteado que eu vou usar nesse final de semana ainda Lá em Santa Catarina no casamento que eu vou ser madrinha, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal e me acompanhar em todas as redes sociais Como eu sempre digo pra vocês, né? Que vocês já decoraram tudo que eu falo, né? Então tá, então tá bom Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!